A polícia civil divulgou imagens do momento em que vândalos se reúnem no centro de Taubaté para pichar a fachada do Teatro Metrópole. O crime que revoltou a população aconteceu na semana passada. As imagens foram registradas pela câmera de monitoramento da prefeitura. Elas mostram um grupo se reunindo em frente ao teatro para fazer a pichação. Depois um carro para na rua e busca os pichadores. A ação aconteceu durante a madrugada e atingiu as paredes de mármore do teatro. O ato de vandalismo deixou os frequentadores do local indignados. Eu acho um absurdo, um local de cultura e a falta de respeito de algumas pessoas com isso. Justamente um teatro pichado. Deixa a gente envergonhado, eu como tal batiana, deixo envergonhado com o povo daqui. As pessoas deviam valorizar, querer isso aqui ficar bonito, uma coisa que todo mundo aproveita, vale tudo. Não só aqui em Taubaté, em São José, eu sou de Caçapava. Eu venho aqui presidiar e a pessoa faz umas coisas dessas, um absurdo, infelizmente. De acordo com a diretora de cultura, esta foi a primeira vez que o prédio foi pichado. E justamente no período em que está sendo realizado o primeiro festival de teatro da cidade. Tem pena de quem não tem educação, quem não tem cultura. Mostra que a gente ainda está caminhando no sentido de formar um público legal. Sabe, um pessoal que entenda que a cultura bonita é lá dentro. Não é fazendo isso que vai se tornar cérebro na cidade. Na verdade, foi uma coisa bastante desagradável, digna de dó. Revoltou a cidade toda, em pleno festival, o primeiro festival que está sendo lindo, com um público maravilhoso. Então, indignou muita gente. Se forem identificados pela polícia, os responsáveis pela pichação podem responder por crime ao meio ambiente, dano ao patrimônio público e formação de quadrilha. Já ouvimos algumas pessoas, inicialmente identificamos uma pessoa que poderia ser a tal da Bia, que no Facebook fala sobre essas pichações, descartamos seja essa pessoa, mas nós estamos atrás dessa pessoa identificada como Bia. Já temos algumas informações de quem possa ser a pessoa, já mandamos uma intimação para ela. Temos, inclusive, informação que não se encontra na cidade, mas nós vamos atrás dessa pessoa, porque esse é o ponto de partida para nós chegarmos aos demais participantes do crime. Hora da previsão do tempo, veja no mapa. O tempo permanece instável, o sol aparece entre nuvens. Uma nova frente fria avança pelo estado e provoca pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite na faixa leste paulista. As máximas chegam a 18 graus em Campos do Jordão, 27 em Taubaté, Guaratinguetá e em Ubatuba. Completa hoje uma semana de greve dos bancários sem um fim para o impasse. A paralisação começou no último dia 18. O principal objetivo dos sindicalistas é reajuste salarial em 10,25%. A Federação Nacional dos Bancos frustrou a expectativa e ofereceu apenas 6%. O tempo de paralisação é indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários, das 168 agências da região metropolitana e litoral, 97 aderiram à greve, 50 delas em São José dos Campos. Outra categoria que permanece em greve por tempo indeterminado é a dos Correios. O Sindicato dos Correios pede 43,7%, mas a empresa oferece 5,2%. Daqui a pouco, às 2 da tarde, funcionários dos Correios se reúnem em Assembleia na Agência Central em São José dos Campos. No caso dos bancários, está prevista para hoje uma reunião entre o Sindicato e a FENABAN, às 4 horas da tarde, na capital. E o Banho de Cidade 1ª edição termina aqui. Uma boa tarde para vocês. E o Banho de Cidade 1ª edição termina aqui.